Salve Monster, suave? Hoje nós estamos aqui no Jardim Botânico e a gente vai dar uma passeada por esse lugar maravilhoso. Quer conhecer? Então vem com a gente. Eu sou o Kleber Sá, acopasagista profissional e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. Estão ouvindo esse som? Olha que coisa linda. Tem uma queda d'água dentro do Jardim Botânico. Eu acho que é artificial. Não tenho certeza, mas foi muito bem feito. A queda d'água é muito bonita. E é no meio de uma plantação densa, muito bonita também. Ela passa por debaixo dessa ponte e vai parar num lago cheio de cargas. Vale muito a pena. Bora visitar? E a gente preocupado em limpar as rochas do nosso layout. A natureza não tem essa preocupação, não. Esse biofilme acaba servindo de um dispositivo para gerar alimentação, às vezes até mesmo abrigo. Eu vou dar um close numa rocha aqui específica e você vai ver um pouquinho do que eu estou falando. Essa rocha está coberta de diatomácia. Aqui, agora, nesse cantinho, até não tem muitos peixinhos. Mas se eu caminhar um pouquinho e de forma bem sorrateira, para não assustar, talvez eu consiga pegar algum carinha desse pertinho das rochas. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas aqui tem desalevinos que a gente não sabe se são de ciclídeos ou se são de gupes. Mas eu espero que você esteja vendo. Eles ficam próximos a essas rochas onde a profundidade não é grande. Sendo assim, os maiores peixes não chegam junto e com isso eles ganham uma boa proteção. Aqui eles estão a salvo dos predadores maiores. As tartarugas desse lago não são nativas. E elas estão ali, ó. Essa daí está pegando o seu tão importante banho de sol. Lembrando que são criaturas pecilotérmicas que precisam do aquecimento do ambiente porque elas não criam, não geram calor próprio, assim como os mamíferos e as aves. Então está ali, ó. Tomando o seu tão precioso banho de sol. E por falar em tartaruga, olha só essa busadinha. Veio pertinho, olhou e foi embora. Aqui, algumas caivotas ficam na beira do lago esperando o momento certo de dar o pote. Ah, pegou. Ela acabou de pegar provavelmente um filhote de tilápia. Que é um ciclídeo bastante cultivado aqui nessa região, nesses lagos. Simplesmente mágico, um momento mágico. E ela fica ali, ó. Na beira, esperando a oportunidade de atacar. Lá vai outro, hein. não, dessa vez ela não conseguiu. Não é legal? Aqui é uma região onde tem uma ponte e essa ponte está em cima de um lago. E esse é um lago cheio de ciclídeos. Creio eu que tilápias principalmente, que não estão aparecendo agora. Vai ter uma ou outra aqui, mas assim que aparecer eu gravo. E aqui estão os bichinhos. Algumas tilápias e tem até uma tartaruga que foi embora só porque eu falei. Esse lago no jardim botânico, ele não tem uma biodiversidade muito grande em questão de peixes. mas é riquíssimo em quantidade tanto de tilápias quanto de tartarugas. Pessoal, tem umas traíras ali. São peixes caçadores de oportunidade, oportunistas. o problema é que toda vez que eu chego perto elas saem correndo. Está bem difícil pegar uma. E a água tem uma certa visibilidade, mas enfim, ainda não tive sorte. E eu não sei se você vai conseguir ver, mas finalmente estou perto de um trairão. a polarização da luz talvez atrapalhe muito. Mas está aí. Bem quietinho de tocar esperando a oportunidade para fazer uma vítima. eu vou chegar o máximo perto que eu conseguir antes dela correr embora. O sol não está ajudando. Vou mudar o ângulo. Está vendo? olha aí gente, que bicho enorme. Parece ser uma carpa selvagem. Linda. Queria ter uma GoPro agora para enfiar na água. Bom, então é isso galera. Espero que você tenha curtido o vídeo. Como que esse sistema todo se mantém simplesmente nitrossomonas, o ciclo do nitrogênio. E se você quer saber mais a esse respeito vai aparecer aqui esse assunto que nós temos aqui no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Música 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 Música